Bom dia, deputado. A TV Local está fazendo uma reportagem sobre o desenvolvimento de Santa Cruz. Muitas pessoas ligam para a gente diariamente e reclamam que Santa Cruz, na opinião deles, está se subdesenvolvendo. Então a gente tem uma preocupação muito grande com a saída de grandes supermercados de Santa Cruz, como foi o Carrefour, o HSBC, um banco também, me parece que saiu de Santa Cruz. Essa recentemente, a saída do cartório preocupou muita gente. Então os comerciantes estão perguntando o seguinte, o que pode ser feito para desenvolver Santa Cruz? Uns reclamam que o PTU é muito alto, outros reclamam que o trânsito de Santa Cruz ingesta o comércio. Outros reclamam que o tombamento de alguns imóveis no centro de Santa Cruz é o principal fator para o subdesenvolvimento de Santa Cruz. Eu gostaria de perguntar ao deputado e ao nosso vereador, se vocês sabem de alguma coisa que está sendo feita para ajudar nesse sentido. É, o que a gente sabe que está sendo feito é o que a gente está fazendo, né? Porque infelizmente, não sei se feliz ou infelizmente, Santa Cruz, ela ficou muitos anos sem representante e isso deu uma atrasada no crescimento de Santa Cruz. Mas graças a Deus, esse pouco tempo que a gente está na política, a gente tem conseguido avançar bastante. E eu, para avaliar aí todos esses tópicos que você me colocou, é complicado, porque eu acho que realmente o trânsito foi um fator, aquele desvio do trânsito, aquela obra nova que o antigo prefeito fez, foi uma coisa que atrapalhou muito o comércio de Santa Cruz. Agora, eu acho que o X da questão do comércio de Santa Cruz é, na realidade, o tombamento. Inclusive, o vereador vai falar sobre isso, porque ele está apresentando um projeto na Câmara para destombar o comércio de Santa Cruz. Precisa. A gente está vivendo uma era da modernidade, a gente está vivendo uma era da internet, as coisas estão ficando muito evoluídas e muito rápidas, muita disposição de todo mundo. E o que está acontecendo? Aqui em Santa Cruz, a gente ainda está vivendo a época de Dom João, com tomba, porque morou aqui a Princesa Isabel, Dom João VI morou aqui. Não é que a gente não seja saudosista e nem que a gente queira passar por cima da história. Mas eu acho que já teve seu tempo e o comércio precisa ser destombado para que novas obras aconteçam e tragam um atrativo suficiente para que Santa Cruz possa se desenvolver e chegar no lugar que ela merece. Então, essa é uma das questões que a gente está providenciando, que o vereador pode falar. Ele está preparando um projeto de estombamento de todo o comércio de Santa Cruz. E conversando com o prefeito, nós já conseguimos algumas coisas. Por exemplo, aquele trânsito que engarrafa ali fora, naquele período de 5h30 às 6h30, 7h, nós já conseguimos alterar os sinais, os semáforos. Conseguimos botar para abrir tudo junto e fechar. Se você reparar, já deu uma contida legal e já diminuiu bastante aquele engarrafamento. Quer dizer, são algumas medidas que a gente precisa tomar e visando algumas coisas. Visando o trânsito, a gente tem que focar o comércio, a gente precisa focar a indústria, que Santa Cruz é uma área industrial. Então, a gente, num cópito total, a gente precisa não perder o foco das coisas, porque a verdade é que Santa Cruz cresceu muito e cresceu desordenadamente. Houveram incomunidades, invasões. E tudo isso é num processo de que o prefeito nada, não ligava para Santa Cruz, o prefeito anterior não queria saber de Santa Cruz, e as coisas foram ficando abandonadas, abandonadas. Então, o que a gente está fazendo? A gente está passo a passo, tentando conseguir a melhoria para a comunidade. A gente está vindo hoje aqui, trouxemos o prefeito aqui para ver essa praça e o posto de saúde que o prefeito César Maia prometeu fazer aqui há seis anos atrás. E está aí. O que aconteceu? Terreno com tapume, mato alto, está servindo para as pessoas entrarem ali, se esconderem, fazer o que tem que fazer e está aqui a mercê, praticamente, que no centro de Santa Cruz. Então, a gente está trabalhando, como a gente sempre teve. A gente é morador da localidade, a gente nunca abandonou aqui, não vai abandonar. Nós estamos vigilantes na questão da prefeitura, para que a gente possa trazer efetivamente o benefício e o crescimento para Santa Cruz, que Santa Cruz tanto precisa. Então, aí uma mensagem de tranquilidade para a população que está sofrida de Santa Cruz. Tanto o deputado como o vereador, a gente está aqui, a gente é morador da localidade. A gente quer tanto quanto vocês que Santa Cruz cresça, porque a gente cria nossos filhos e a nossa família também aqui. E nós, principalmente, temos a responsabilidade de ter sido as pessoas que foram escolhidas por vocês. A gente jamais vai decepcionar. Você sofre junto com a gente, né, deputado? É verdade, eu sofro. Eu represento o povo de Santa Cruz. Então, cada coisa que acontece, agora a gente está na briga aqui pela obra de Sepitiba. O cara, você vê, o cara largou, foi embora, largou Sepitiba todo quebrado, não dá para passar carro. Então, está questionando com o prefeito. Então, na semana que vem, nós estamos retomando, acho que daqui a 15 dias, nós estamos retomando, conseguindo retomar as obras de Sepitiba. É complicação. Aí, se tem uma obra, um buraco aberto, o que acontece? Não tem ônibus para o pessoal trabalhar, não tem Kombi, não tem meio de transporte. O povo não pode sair de casa, tem que andar, fazer uma caminhada monstra. Então, esses problemas do centro de Santa Cruz e adjacência são problemas nossos. afetam diretamente a gente e a gente está firme nessa luta para recuperar Santa Cruz. É bom saber que o deputado está trabalhando em cima disso, porque como o deputado não divulga nas suas benfeitorias, as pessoas ficam, será que o deputado realmente está agindo? Pois é, não. A gente o tempo todo. Inclusive, hoje o prefeito veio aqui a pedido nosso. A gente está o tempo todo enchendo o saco. Eles chegam a chamar a gente lá embaixo de chato. Mas, infelizmente, a gente tem que ser... Porque a gente está no Rio de Janeiro, a gente é o ponto final do Rio de Janeiro. É a cidade mais distante do município do Rio. E a gente precisa, efetivamente, estar lá enchendo o saco para conseguir trazer eles aqui e mostrar a realidade de Santa Cruz. Lá eles escutam falar, não sabem o que é. A gente é que vive aqui, é que sabe. Então a gente está nessa briga e eu acho que a gente vai conseguir agora um avanço muito grande. Porque, graças a Deus, nós demos a sorte de trabalhar e acreditar no prefeito eleito. E eu acho que ele vai nos corresponder à altura.